Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui está aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, acabei de entrar no jogo aqui, 21 horas, e vi isso aqui, evento de montagem de arsenal, criou seu próprio sorteio, vamos ver ele aqui agora. Isso aqui já tinha vazado aquela roleta que a gente pode criar, então vamos lá. Aqui eles me deram três opções de armar lendário, eu já tenho duas, então com certeza eu vou pegar essa BK. Aqui de personagem essa também, vai acabar... Nossa, sério isso? Vou botar aqui. Caraca! Tá, se eu tiver repetido, aí é lenha, né? Então bora. Eu vou escolher esses itens aqui, porque o resto eu já tenho, e vou travar. Travar. Como é que vai acontecer? Aí eu crio uma roleta. Hum... Interessante. Interessante, esse evento aqui eu consigo criar roletas. Só que, ó, tem muito item que eu já tenho, e agora? Como é que faz? Essa eu já não tenho. É, pra mim que tem muita coisa, acaba não compensando. Agora vamos supor vocês. Ah, eu quero a KN, que é uma arma muito linda. Ah, eu quero... Dá pra criar só dois? Quero o ex-personagem que eu acho legal. Esse, um exemplo, esse, esse. Vou botar qualquer um só pra ver o que vai acontecer. Se eu botar vários... Vamos ver o que vai acontecer. É, eu criei vários que eu já tenho, tudo obtido. Interessante. É, isso aqui nada mais é do que criar uma roleta pra você com o que você não tem. Compensa? Pra mim, sinceramente, não compensa, né, família? Porque meio que... Eu já tenho tudo, isso aqui compensa pra quem não é. A pessoa vai, gira aí uma roleta. Então isso aqui, o nome desse evento devia ser, cria uma roleta pra você rodar. É uma forma que eles viram de ganhar dinheiro e eles trouxeram, família. Não é uma coisa muito grandiosa, mas pra quem quer, acaba sendo bom pra quem quer. Mas é aquilo que eu digo, família. Pra mim, sinceramente, eu não tô vendo muita vantagem. No caso, que eu tenho bastante. Vocês podem ver os itens aqui, ó. Não compensou pra mim. E aí vai ficar... Vai ficar quase um mês aí. Vai ficar 20 dias. É. Interessante. Interessante aí que chegou isso aí pra vocês, família. Pra quem tava na dúvida, eu fiz aí, mostrei. Mas isso aí dava pra vocês verem também já. Então, chegou aí no game. Então eu resolvi trazer pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se chegou um pacote também. Eu nem sei se esse pacote chegou agora, mas... Muito bonito esse pacote, inclusive, esse espectre. Não sei se ele já tinha vindo antes. Esse aqui também é muito bonito. Esse aqui eu já tinha visto. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão aí. Lembrando que eu trago sempre vídeo de Copa do Dutmo Baile. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui.